Então, sétimo dia, estamos aqui firme e forte, já posso cantar a metade do Hino da Vitória, porque são quase, já faltou uma horinha pra mim bater as 24 horas, né? E aí, já caminhando pro oitavo dia de jejum. Hoje foi um dia bom, muito bom, porque eu não tive aquela vontade tremenda que a gente sempre tem de comer. Lógico que bate de vez em quando, mas eu não fiquei a louca pra comer e não tive dor de cabeça. Ah, gente, outra coisa, eu não tive tontura hoje, não tive fraqueza como eu tive no quarto dia, eu acho. No quarto dia eu tive muita fraqueza, tontura, essas coisas. Mas agora, hoje, hoje é um dia que eu achava que eu ia estar muito fraca, porque esses últimos dias, na sexta-feira, né? Dois dias atrás, eu tava fraca, mano do céu, eu disse, eu não vou conseguir fazer mais do que cinco dias. E aí, tô aqui já no sétimo dia, não tô fraca, tô bem, tô me sentindo muito bem. Então, eu vou pro oitavo dia, porque, como eu já falei, a minha mente tá muito forte, eu tô sentindo que tá tudo legal. Eu tenho bebido bastante água, ó. E essa aqui, gente, é água com gás, tá? Pra quem me pergunta se eu tomo água com gás, sim, eu tomo água com gás. Eu tomo muita água normal e, de vez em quando, eu tomo água com gás. E água com gás é bom quando você coloca também um pouco de sal pra recuperar os elétrons. Mas eu ainda não tomei, não tomei já faz dois dias que eu não tomo água com um pouquinho de sal. É só mesmo aqui, desse jeito e já. O que mais? É só isso, por enquanto é só isso. Hoje eu vi o meu marido comer, eu tava assim de boa, sentei lá do lado dele, não fez aquele, ai meu Deus, ele tá comendo, não. De boa, gente, de boa. Eu tô indo agora pra igreja, já é tarde, eu tô indo pra igreja, vou ficar até tarde lá. Então, né, segue-se o dia. Amanhã eu vou ter um dia muito grande, mas isso é pro próximo vídeo. E só pra relatar o sétimo dia aqui, tá? Top, amiga! E vamos continuar, porque agora sim a minha meta é 10 dias de jejum e eu tô quase lá. Aviso! Tudo que eu faço nesse vídeo, ou tudo que eu diga nesse vídeo, eu não quero que isso venha substituir a indicação do seu médico ou de um especialista no assunto. Se você tem interesse em fazer um jejum prolongado, ou um jejum intermitente, ou qualquer tipo de dieta, por favor, procure um médico, tá bom? Oitavo dia, né? Oitavo dia de jejum. E hoje, gente, hoje eu tô muito forte. Nossa, minha mente, ela tá forte, forte, forte. Hoje eu tomei um café, trabalhei muito, gente, muito mesmo. E eu tô falando forte mental e forte, vamos dizer, corporal, né? Eu não senti nada, senti um pouquinho de fome, mas muito leve. Mas assim, tá tudo top, eu tô muito feliz. Tô cozinhando, tô cozinhando. E eu tenho olhado pra comida como se fosse algo não tão importante. E eu tô muito feliz porque a minha mente, ela não tá vacilando. Ah, para pra comer como foi das outras vezes. Então, eu só tenho que, assim, ter muita gratidão. Nossa, gente, eu tô tão feliz. Porque quando eu comecei esse jejum, eu tava totalmente desfocada. E agora, eu tô muito forte, tô muito feliz. Que rosto fino que eu estou amando. Estou passada, estou chocada, de boca aberta. Que esse jejum tá sendo um jejum tão diferente pra mim, mas tão diferente que eu não imaginava. Tem uma seguidora minha, esqueci o nome dela, que ela tá no mesmo, a gente tá fazendo juntas, né? E, ai, ela passou assim pelo mesmo que eu. Ela disse, nossa, esse jejum tá sendo pra mim, assim, diferente. Eu tô sentindo outras coisas. Porque ela também fez 21 dias de jejum. E eu disse, nossa, eu também, né? Sabe? Muito legal ter uma seguidora, assim, que faz a mesma coisa que você. Falar aqui pra vocês que eu tô tão feliz porque eu tô muito forte. Mental. Gente, a minha mente. Glória a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado somente a Jesus. Porque a minha mente, ela tá tão focada, gente. Tão focada que são poucas vezes que eu passo por essa situação quando eu tô de jejum. Às vezes um dia, dois dias, mas desde quando eu comecei, a minha mente, ela tá muito focada em continuar. Eu olho pra comida, por exemplo, hoje eu fiz a janta pro meu marido e, assim, eu não tive problema nenhum, nenhum, ai, nenhum, nenhum, nenhum. Então, a minha mente, ela tá bastante focada. Eu tô focada. Eu tô muito feliz. E o resultado tá ficando ótimo. Eu só não vou falar com quantos quilos eu estou agora. Porque, como eu falei da outra vez, que eu quero focar em mim. E eu não vou ficar, assim, respondendo. Ai, eu tô com quantos quilos, não sei o quê, não sei o quê. Ah, gente. É o que tem pra hoje, viu? Eu tenho que escrever na minha agenda. Como foi o dia de hoje. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Eu anoto tudo. E eu não escrevi ontem e não escrevi hoje. Então, eu vou ter que escrever agora. E já tá tarde. E eu tenho que dormir. Mas só que compromisso com você é tudo. Como eu sempre falo, você tem compromisso com seu chefe. Compromisso com a sua amiga. Você faz tudo pros outros. Mas pra você, você é relaxada. Então, você tem que mudar esse hábito. Pra que você possa vencer o seu objetivo. Tô atrás de uma caneta. Onde eu vou achar uma caneta uma hora dessa manhã. E, assim, eu tô muito feliz nesse mês, amor. E outra coisa também, gente. Eu tô trabalhando muito. Nossa. Nossa. Hoje eu trabalhei tanto. Tanto. Tanto que eu cheguei tarde em casa. Muito tarde. E eu tô forte. Muito forte. Corpo. Tô forte em mente. Eu trabalho. Diz que eu trabalhei, né? E eu não tô sentindo trantura. Fome pouquíssimas vezes. Mas toda vez que eu tenho vontade de comer, eu desfoco. Pensando só no resultado. Tô amando. Tô gostando. Quero continuar. Agora. O único ruim de tudo, mano. É só esse gosto. De amargo. Ó. Escovar o dente. Na boca, né? Que isso aí é... Ó, adeus. Ó, adeus. Música Música Música